E salve aí galera do canal Célio Batista com mais um vídeo galera tô indo aqui no aqui na frente É, tô de bike aqui com o Gabriel, peraí, passando o veículo aí, tá um golzinho Galera aqui na frente tem um território de um trinca-ferro e eu já baixei no meu celular, eu baixei no meu celular o canto, né Ainda tava falando no grupo do WhatsApp lá, falei galera, no grupo do WhatsApp eu vou tá indo no território do trinca-ferro Aí eu vou ligar o aparelho, né, pra eu poder filmar o mais perto possível E aqui é muito trinca-ferro, muito, muito Aqui tem um território, né, aqui agora tem um território, ali embaixo, pra cá, ó A imagem tá meio ruim, ó filhotinho de... Escuta o canto galera, ó É, pinta-silvo galera Pinta-silvo, pinta-silvo, não existe que tá dando pra... Aqui, a borboleta A borboleta Desce aqui pra gente ver se ele consegue filmar a pinta-silvo, peraí Pinta-silvo Peraí Desceu o Gabriel aqui, vou encostar a bicicleta aqui Pode tirar o óculos, filho Vou encostar a bike aqui galera Eu tô muito gripado Eu tô muito gripado aí Qualquer pedalada que eu dou Eu pedalei, já vim da estrada pra cá, ó Peguei a gastada, mas vim galera Já mereço o like aí, galera Já mereço o like, eu vim de longe pra gravar aqui pra vocês aqui Vim de longe Já coloca o like, vê se tá dando pra aparecer o like aí pra tu aí, ó Aí tu já clica no like já pra tu não esquecer Porque eu esqueço de dar o like quando eu vejo os vídeos Vem cá amor, ó o carro, vem pra cá Pinta-silvo galera, aqui Aí eu quero saber O que que esses pinta-silvo tá comendo Vamos aqui ver galera Ó o canto galera, ó Vou ficar quietinho pra vocês ouvirem o canto, ó É pinta-silvo mesmo, ó Aqui galera, vem cá filho Aqui era onde eu gravava os vídeos Bem no início do canal Quem já acompanha o canal há muito tempo Muitos anos, né Há décadas Há décadas, você já acompanha o canal Célio Batista Eu gravava o vídeo nesse caminhozinho aqui galera, ó Ali, ó Ah galera, eu esqueci de explicar pra vocês Célio, você tá onde, né Quem tá assistindo deve estar se perguntando Onde você tá, Célio Batista Eu vim aqui na cidade de Registro, galera Estou no interior de São Paulo Por isso que é importante Eu vou deixar o meu Eu vou deixar o meu O meu Instagram Lá no Lá na descrição aí Na descrição Vou deixar meu Instagram Né E vou começar a postar um pouco mais das novidades O que eu tô fazendo Né É no grupo No Instagram Tá E quem quiser participar do grupo do WhatsApp Aí você Participa do grupo do WhatsApp Vai lá nos comentários Vai tá lá explicando certinho Como é que funciona o grupo Você vem participar do grupo Com a gente Do grupo do WhatsApp Aí você pode tá me fazendo pergunta No grupo É Entendeu? Tá conversando comigo ali no grupo do WhatsApp Tá interagindo O grupo tá muito legal Quero mandar um abraço pra todos os integrantes do grupo aí Até compartilhei lá no grupo A minha viagem Vindo Sério Você vai ficar em registro? Que é outra pergunta que o pessoal lá tá fazendo Não galera Não Eu vim só resolver algumas coisas Ó Só essa subida galera Ó O peito Gripe Era pra me ter tomado Ué O pintaciclo tá saindo Eu vim aqui Ele foi pra lá Ah não Ele tá aqui ó Vem cá filho Aí Sério Você vai ficar em registro? Não galera Vim resolver algumas coisas Coisas muito importantes Que eu vim resolver aqui no interior É Então Aí eu tinha que Tinha que vir aqui resolver Agora Tudo mais tranquilo Tudo mais calmo Né É A casinha tá alugada lá no Rio Tá tudo É Tudo tranquilo Tá tudo na paz Fica tranquilo Que tá tudo na paz Tudo vai dar certo Então eu vim resolver isso A viagem foi bem cansativa A viagem foi bem cansativa Aí eu vou deixar o vídeo da minha viagem também lá nos comentários O que eu tô fazendo As minhas saídas As minhas andanças Às vezes no mato É Coisas que às vezes não é Relacionada a pássaros Né Aí eu vou deixar fixado lá no comentário também O pintaciclo tá cantando ali ó Ó E a gente vai no território Trincaféu Então quem quiser participar do grupo do WhatsApp Vai lá nos comentários Tá Vai lá nos comentários Dá uma olhada lá Faz uma leitura Vale muito a pena você participar do grupo Tá galera Vale muito a pena Eu creio que O pessoal do grupo tá sendo muito ajudado Aí Quando o pessoal precisa de alguma dica minha Né Eu vou lá e respondo No grupo do WhatsApp Às vezes o pessoal começa a interagir Conversar com outros pessoal do grupo Às vezes nem precisa muito É De alguma dica minha O pessoal mesmo lá Olha que visão linda Olha galera Olha isso Olha que imagem linda galera Aí Vamos lá galera Agora vamos dar Continuidade ao assunto Aqui nesse lugar É onde eu gravava os vídeos Eu colocava Na época Tinha esses galhos aqui ó Isso há décadas atrás ó Mais ou menos Dez anos atrás Mais ou menos Próximo aí de dez anos Aqui tinha um galho Aí eu pendurava a gaiola aqui ó Aí aqui eu vinha fazer As mexidas do trincaferro Aí eu gravava Ficava Descia nesse caminhozinho aqui ó Descia nesse caminhozinho Aí falando e tal E gravando o vídeo Aí tinha aquela outra árvore ali E aqui eu fazia Foi uma época muito boa Foi uma fase muito boa Que eu vivi Tanto do crescimento do canal É Onde o canal cresceu muito Onde Eu caí praticamente na graça do povo né Hoje eu chego nos lugares No Rio de Janeiro O pessoal Ô tô te acompanhando lá no Youtube E tal Então graças a esse lugar aqui Foi muito abençoado Agora na época Construíram uma igreja aqui ó Olha lá Vem aqui amor Construíram uma igreja Entendeu Aqui agora tem uma igreja Na época não tinha ó A igreja Vamos ali de frente pra ver a igreja Eu morava a cinquenta metros É melancia Uma melancia Gabriel tá vendo ali a jogada Melancia Aí eu morava A cinquenta metros Daqui pra frente Nessa rua aqui Tá vendo ali a rua Ali tem uma rua ali Não tem Aí do lado de Do lado esquerdo Do lado esquerdo Eu morava a mais ou menos Cinquenta metros aqui Aí eu vinha Descia Descia E vinha gravar aqui A igreja tá aqui ó Construíram uma igreja Aí ó Construíram uma igreja Tá vendo Construíram uma igreja Ih nós deixamos a bike lá embaixo Filho E se os homens malvados Pegarem essa bike Vamos devagarzinho pra ver Parou galera O canto do Pintacilgo Parou Deixa eu ver Deixa eu ver Vou virar a câmera Vamos tentar pegar O canto desse Pintacilgo Aí galera Só na volta Consegui pegar os Pintacilgo Estão bem aqui Tem três ali Três Pintacilgo Só na volta Que eu tava voltando Que eu consegui pegar eles O que tá cantando Tá aqui no canto Tô cansado galera Que eu subi uma Ribanceira ali Tô muito cansado Agora que eu consegui pegar Os Pintacilgo Tem mais Eles tão de bando aqui Eles tão de bando aí Aí ó Cantando Aí galera Como ali tem uma casa né Nesse primeiro território aqui Tinha um trinca-ferro Muito bravo ali Muito bravo Só que ali tem uma casa Né Então as vezes eu ligo O aparelho ali e tal né Pra chamar o trinca-ferro Fico parado ali Como aqui é interior né A pessoa pode olhar e tal Eu vou dar uma olhada ali Aqui na frente Ver se dá pra dar uma parada Ali ver se o trinca vem Né no canto Que eu acredito que vem Se ele não vier A gente vai lá na frente Mas na frente tem outro Território de trinca-ferro Beleza? Vamo lá Aí galera Eu preferi não parar lá Ali na casa Entendeu? Porque tem uma casa ali Tem um trinca-ferro ali Mas tem uma casa ali Então eu preferi não passar lá Que é que o pessoal do interior Eles são muito desconfiados Não é igual É diferente do Rio de Janeiro Aí é diferente do Rio O pessoal fica desconfiado Vê o pessoal Vê um cara ali filmando Com o celular na mão e tal Entendeu? É, não acontece nada Não vai fazer nada Mas é uma situação Não é legal Vamos ali Eu quero mostrar pra vocês A imagem muito bonita aqui Meu segurança tá aqui comigo Né, segurança? Tá aqui, ó Meu segurança veio junto comigo, ó Ah, olha os búfalos Ah, os búfalos Gabriel já até sabe Vamos lá ver os búfalos, galera É uma imagem muito bonita Que eu acho Essa imagem Esse lugar aqui Eu acho lindo demais Esse lugar eu acho lindo demais Esse gramado aqui Eu não sei se eles Eu não sei se eles Passa aquela roçadeira, sabe? Nessa imagem Aí esses troncos Tocos de pau aí Tá vendo? Parece que meio que ele enfeita O ambiente, sabe? O cenário, melhor dizendo Ó, olha só Eu acho lindo Essa paisagem aqui Eu acho linda demais Demais Aí aqui, galera Tem um trinca-ferro Aqui é o território de um trinca Eu vou até ligar o aparelho aqui um pouco Assim que eu desligar o celular Essa imagem Eu vou desligar um pouco E vou ligar o aparelho aqui Vou ligar o aparelho Pra ver se o trinca vem aqui São dois territórios Aqui, aqui Que divide esse território aqui Tá vendo essa estrada aqui? Onde vai passar a moto lá A moto tá vindo Tá vendo? Essa estrada aí Ó, passando encantando Que bonito Essa estradinha Ela divide o território dos trinca Cuidado com a beirada aí, amor Cuidado com a beiradinha aí, filho Ó Amor Vem pra cá, amor Por causa da beirada aqui, ó Nossa, a bike tá ali, galera Ó Olha lá, a bike tá ali Vamos ver os búfados Vem cá, amor Sai da beirada aí Aí eu parei pra ver Aqui, galera Tinha uma Eu até gravei um vídeo Ó os búfalos lá Aqui tinha uma Aqui tinha uma Uma carrocinha linda Antiga, cara Linda, linda, linda Tirado dali, ó Ó os búfalos lá Ó lá Ó os búfalos Estão tudo olhando Bravo O que será que esse pessoal Quer aqui com a gente? O que esse pessoal Quer com a gente? Aqui, ó Ó Deixa eu virar a câmera Aqui pra vocês Aí, galera, ó Eu acho muito linda Essa imagem aqui, ó Essa paisagem aqui É linda demais Demais, demais Demais Aí os búfalos aí, ó Aí, galera Ele tá trincando Ó, trincando Trincando Ó, trincando 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 Só não tá respondendo No canto Eu coloquei o Eu liguei o celular Eu liguei o aparelho Aí eu deixei ligado O aparelho Cantando, né O celular Tocando o aparelho Ele veio trincar Tá trincando aqui na árvore Ó, vê se eu consigo ver Ele, peraí Eu acho que ele não tá Nessa árvore Que o trincado dele É tão forte Peraí, galera Peraí Ó, ele tá Acho que tá naquela árvore lá Se ele me ver Se ele me ver Eu vou ligar de novo O aparelho E vou tentar Ó, tá trincando aqui Ó Tá trincando bem aqui atrás Aí, ó Ele trincando Deixa eu ver se eu vejo Ele aqui, galera Peraí Pode ser a fêmea Essa daí, né Pode ser a fêmea Porque se fosse o macho Aí o macho De repente Eu vou ligar o aparelho De novo O macho vai vir Entendeu? Isso aí pode ser a fêmea Chamando o macho Ó, tá trincando aqui atrás Tá vendo? Trincando, ó Trincando, ó Pistando, né Que o pessoal fala Pistando Vou ligar de novo Peraí Aí, galera O trinca-ferro daqui Eu acho que dessa região Entendeu? Eu acho que Os trinca-ferro Dessa região De um modo geral Eu acho que eles Não tem muita fibra Entendeu? Não são trinca-ferro Tão fibrado E tal Às vezes eles Eles ficam aqui Até faz ninho Entendeu? Depois Quando chega A setembro Que é o auge A primeira ninhada Que eles estão com o filhote Aí eles ficam martelando Entendeu? Mas por quê? Sérgio Batista Por que eles não têm muita fibra? É porque o território deles aqui É muito extenso É muito extenso Então Não tem aquela coisa De briga por território Disputa por território De ficar Entendeu? Aquela disputa travada Então os trinca-ferro São mais devagar De um modo geral A região Ela é muito grande Aqui O interior de São Paulo É gigantesco A questão dos territórios Então eles não desenvolvem Sabe? Aquela genética De genética não Ou aquela fibra Sabe? De raça e tal Ficam tranquilos Eles ficam tranquilos Eu liguei o aparelho ali Eu acho que foi o macho Que veio ali O macho Ele não veio cantando Ficou só trincando 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 Ficou trincando um monte Que eu acho que Não sei se dá pra ouvir No vídeo aí Ficou trincando um monte Não soltou canto Entendeu? Não defendeu o território dele Que com certeza Era pra ele soltar um canto Em cima né Já disputar Aí vai ter lugares Aqui Por exemplo Tem lugares aqui Por exemplo Lixão Tem um lugar chamado Lixão aqui Lá os trincaferros Tem mais Raça São mais fibrados Porque O espaço de território Deles é menor O espaço de território Deles é menor Então Eles Você liga lá Eles já vêm cantando Já vêm no canto Pau, pau, pau Já Tá trincando no mato Olha ele trincando no mato Trinca Olha ele trincando no mato Tá vendo? Ó Cantou agora parece Cantou agora Soltou um cantinho Pera aí Aí Soltou um cantinho Segundo canto Soltou um canto agora Tá vendo? Agora tá cantando Aí Escutou? Escutou ele cantando? Vem cá pra você ver Tá aqui na frente Vamos ali Vamos ali galera Aí Começou a cantar agora Esse não é Eu falo pra vocês Não é muito fibrado Depende do lugar Ele tá aqui Ah ele tá cantando Galera Vamos ficar aqui Senão ele vai parar de cantar Ó Olha ele cantando Vou ligar o aparelho aqui de novo Pera aí galera Vou ligar o aparelho de novo Aí Agora Mandou bom dia Seu Chico Agora ele Não dá pra ver galera Eu tô aqui filmando assim Porque não vai dar Se eu for ali na frente Acho que a gente não consegue Pegar a imagem dele Olha ele que tá cantando Vamos ver Vamos ali Vamos tentar pegar a imagem dele Vem cá filho Aqui tem uma toça de mato Na frente galera Tá vendo? Ó Tá cantando ele Tem essa toça de mato E ele se intoca por trás Assim ó Fica atrás assim Da toça de mato Ali na frente Escuta ele cantando aí galera Ó Ó Que bonito Vê se eu consigo ver ele Pera aí É ganjeando Tá ganjeando Ganjeando Tá ganjeando Tchê 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 Tá o casal Tá o casal Pera aí Tá o casal Ó o ganjeado Ganjeado Tchê 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 Tá bem aqui galera Ele Tá bem aqui em cima de mim Tá bem aqui em cima de mim Deu pra ver ele bem Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver se eu acho ele aqui Vem aqui pertinho de mim Pera aí Tá cantando aqui em cima Pera aí Pera aí Olha ele ali Olha o rabo dele aqui O rabo dele aqui Tá cantando ali ó Pera aí Pera aí Olha ele aqui ó Pera aí Pera aí Saiu 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 dali Caraca Eu não consegui filmar ele Cara Eu vou ligar de novo Vou ligar de novo Pra ele vir aqui Não consegui filmar ele Pera aí galera Pera aí Cantando ali cara Ele tava cantando em cima de mim Pera aí filho Ele tá bem aqui em cima Eu vou ligar pra ele de novo Pera aí Nossa galera Pera aí Pera aí Se ele vier pra cá de novo Quando eu botei o aparelho Ele desceu pra cá assim ó Desceu pra cá Aí tá aqui atrás Acho que ele vai cantar ali Pera aí Se ele voltar pra árvore agora aqui Se ele voltar pra árvore Pra essa árvore de novo Aí eu vou filmar ele Pera aí Tá ganjando Quer ver Se ele voltar Eu vou gravar ele aqui em cima Pô perdi a imagem Ele tava aqui Na minha frente Em cima de mim Na minha cabeça O trinca tava Cara Tá ele cantando Ele cantando Vem filho Vem cá Se ele voltar pra cá A gente vem aqui Tá trincando no mato aí galera Olha trincando Mas ele soltou o canto Soltou o canto Caraca Retira o que eu disse né Eu falei Ah não tem fibra Não tem fibra né Eu falei Mas eu acho que são fracos de fibra Porque ele tá cantando muito Mas martelando Entendeu Chegar perto e tal Cantando Quando eu chegar lá na frente Ele vai cantando Ah ele tá brincando aqui É ele disputando comigo Vamos Olha ele cantando Tá vendo Tá escutando ele cantar Ah tá vindo parece Não tá não Ele tá pra cá Gabriel tá falando aqui gente Ele tava ali Gabriel falou Não tá não Vambora Vai almoçar A hora que eu vim também galera Agora Passa do Próximo de uma hora Meio dia Então esse horário é muito ruim né Tem que vir cedinho Vou ver se eu consigo vir cedinho Vamos colocar uma meta de like aí Uns 200 likes nesse vídeo Chegar a 200 likes A gente vem bem de manhãzinha Cedinho pra cá Beleza Galera Não esquece de deixar o teu like aí Esse vídeo ficou muito top O trinca tava em cima de mim Na minha cabeça Galera E eu não consegui Filmar Cara Tava em cima Na minha cabeça Galera Tava aqui Ficou assim Eu vendo ele assim Grandão Aqueles trinca grandão Sabe Graúdo Trinca graúdo Grandão Cantando em cima de mim Com a asa Batendo a asa Assim ó Cantando Vambora galera Gabriel quer dar tchau Eu sou Célio Batista Esse aqui é o Gabriel Batista A gente vai pegar nossa bike agora E ó Estrada galera Longe A gente vai andar ó Tchau Tchau Onde é que a gente vai andar Gabriel Ó 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 Dá um tchau pra galera Gabriel Tamo junto galera E até o próximo vídeo